Aleluia, Aleluia, Aleluia a Jesus, Graças a Deus, 370, Aleluia a Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, 370, Aleluia, 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 Aleluia Mais grado a Ti, mais grado a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grado a Ti, mais grado a Ti De graça deste é o meu coração A santidade, a paz e a fé Coço celeste, consolação Em liberdade de estar aos Teus pés Mais grado a Ti, mais grado a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grado a Ti, mais grado a Ti Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pegado me feche assim Sangue no pão, sempre posso vencer Mais grado a Ti, mais grado a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Te faz-me mais grado a Ti Mais grado a Ti Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus